E aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer uma viagem no tempo com vocês, aceitam? Se sua resposta for sim, vamos nessa! Mas antes de ativarmos a nossa máquina do tempo, já sabem, se inscrevam no canal! Agora, vamos nessa! Ahá! Bem, antes de tudo, não é uma viagem do tempo de verdade. Eu pedi algumas informações pra diretora sobre como era a escola lá nos anos 80. Minha mãe estudava aqui, os pais do Isaac, a própria diretora estudava aqui. E o que eu achei mais legal foi a escola. Ela antes era mais colorida, tipo, todo canto tinha alguma cor diferente, e foi a época em que surgiram vários clubes. Já que eu os mencionei, nessa época tinham certos clubes que hoje já não existem mais. Por exemplo, o clube de matemática. O clube ficou sem integrantes e acabou sendo substituído por uma sala de aula. Também tinham os clubes de dança, música, piadas... Sim, existia um clube de piada. Todos esses clubes foram substituídos por salas de aula ou novos clubes. Na época, os alunos eram obrigados a usar o uniforme sempre, só quando estavam nos seus quartos que eles podiam usar a roupa que quiser. Hoje em dia, a gente não usa mais, porque a diretora nunca gostou dessa regra imposta pelo antigo diretor. O professor Lucas disse que quando começou a estudar aqui, era tudo muito mais chato. Os alunos não conversavam tanto como hoje. A minha mãe fazia parte do clube de ciências e ela sempre quis transformar um animal em humano. E adivinhem? Ela conseguiu! Eu já fui um morceguinho! Ela só conseguiu com a ajuda do meu pai, que estudava em outra escola. Ah, antes também as coisas eram muito rigorosas. Por exemplo, se um aluno reprovasse nas disciplinas como matemática, línguas, magias ou lutas, repetiria a série toda novamente. Hoje em dia, se nós reprovarmos, teremos que estudar mais de um mês para no final do mês fazer uma prova, para então ver se devemos repetir a série ou passar de série. Galera, acho que já deu para vocês terem uma ideia de como era a escola antes, né? O que vocês acham de, no próximo vídeo, falar sobre a escola hoje em dia? Eu gostaria, hein? Bem, o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Deixe aquele like maneiro, compartilhe e comente algum tema interessante para eu falar no próximo vídeo. Fiquem bem! Até mais!